Índia, seus cabelos nos ombros caídos negros como a noite que não tem luar seus lábios de rosas para mim sorrindo e a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar Índia, sangue tupi tem o cheiro da flor sei que eu quero te dar todo meu grande amor quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer adeus fica nos meus braços só mais um instante deixa os meus lábios se unirem ao seu Índia que comigo vai dentro do meu coração todo meu paraguai amém 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 amém